Hoje eu estava questionando aqui um artigo que eu acabei de ler. O que é para as pessoas mais importante? Valor ou valores? Infelizmente a gente vende as pessoas sempre colocando o dinheiro em primeiro plano. Como se dinheiro fosse sinônimo de felicidade. Como se dinheiro comprasse tudo. E a gente sabe que não é assim. Por exemplo, eu posso pagar um seguro, mas eu não posso comprar a minha segurança. Eu posso comprar alimentos, mas eu não posso comprar o meu apetite. Eu posso comprar o melhor relógio do mundo, mas eu não posso comprar o tempo. Então é assim, como dizia Pedro de Lara. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Porque acha que o dinheiro é o sinônimo, é a felicidade. E a questão é essa. Existem coisas que não podemos comprar. E tudo isso está no nosso DNA. Nós temos que ser nós mesmos. Nós não devemos deixar que os percalços da vida nos mudem. Muda a nossa direção. E principalmente o nosso caráter. Assim eu penso e que devemos resistir, persistir e deixar Deus cuidar de nós. Ele está ali, ele está aqui.